O franzir dos teus olhos é inspirador, agora é o que mais reparo, olhos vagueiam em minha mente, ando nas ruas e me deparo comigo olhando olhares, teu franzir dos olhos tem sonoridade, alegram porque sempre vêm acompanhados de um sorriso, tem métrica e rima porque é pura poesia, agora quando converso não basta olhar nos olhos da interlocutora, busco nela esse franzido, mas não tenho outro igual, o teu é o único, tua piscada entrou em mim de forma sublinar, entrou pra ficar, ontem no fim da tarde, estava na praia esperando a lua cheia se acomodar no seu limpo de nuvens, e quando fechava meus olhos, seu franzir dançava na minha imaginação, vestido de sobrancelhas grossas, o ritmo em salsa, e quando finalmente a lua surgiu, senti uma leve franzida e uma longa piscada, dada por ela pra mim. O que é 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 I find myself looking, aisles in bronze, your aisle has seen sound, just because they see always, accompanied by a smile, has meter, and haem because it is pure poetry. No, when I talk, do not just look into the aisles on the interlocutor, seeking this from Patmos, as no other qual, yours in single, by thanking Thered and subliminal, wake, come to say, Yesterday, that afternoon, was the beach, waiting for the full moon, sitting on cleaning, squire of clothes, and when I close my eyes, as this is from, doesn't imagine a sound, dressed like ever-bronze, the pace sounds aplaining, and when, at last, the moon hauls, I felt a slit from, and a long blink, the heaven gave me. She gave hands me. I don't know how to play or worse. Amém.